Jaquenel comemorando demais, mais um título brasileiro na carreira e ele vai pro tudo ou nada. A gente tem o grande objetivo dessa série que obviamente é conquistar a Libertadores e o Mundial de Clubes. E como vocês bem sabem, já saiu a 5.0, por isso a gente precisa finalizar essa série pra começar uma novinha na 5.0. Aliás, eu já tenho ideia de como vai ser essa série, comenta aqui embaixo se vocês vão adivinhar qual será o novo personagem para o novo Rumo ao Estralato. E olha rapaziada quem foi eleito o melhor jogador da América do Sul, o Rei da América, segunda vez na carreira, Crack Neo, artilheiro isolado do brasileiro. E agora mano, cada vez com status mais acima, a gente foi o vice do Bola de Ouro no último episódio. Só confirmando rapaziada que não assistiu até o finalzinho do último vídeo, a gente ficou em segundo no Bola de Ouro de 2032. O Mbappé ficou em primeiro e agora no Rei da América, ficamos obviamente na primeira posição, Christian Oliveira do Penharol em segundo e o Edinho do Fortaleza em terceiro. E ainda um detalhe mais surpreendente que Crack Neo evoluiu para 95 de overall. O moleque que bateu todos os seus recordes em artilharia nessa temporada, são 22 jogos apenas, mas a gente marcou 29 gols e 9 assistências. Cara, estamos a 10 gols de chegar a marca de 300 e a 2 passes para chegar a marca de 100 assistências. Isso só por clubes, fora aí tudo que a gente já fez pela seleção brasileira. E olha aí o histórico da carreira dele, para quem não se lembra. Times que caíram, o Sport, o Botafogo, Vitória e o Cabo Loso. E subiram aí Fortaleza, Goiás, o Atlético Goianiense e o CRB. Temporada 2033, vamos focar na Libertadores. E obviamente vamos ver se o moleque vai se dar bem aí nas simulações. E por enquanto está bom demais, estamos ainda nas quartas de final da Copa do Brasil. Crack Neo, 7 gols em 8 partidas, 1 assistência e chegamos a 96 de overall. Vai começar então a Libertadores da América para quem pediu para a gente jogar no Flamengo. Decidimos seguir no Internacional, onde a gente fez uma grande temporada. E o Flamengo não seria viável porque justamente o time não se classificou para a Libertadores. A gente poderia encerrar por lá, mas vamos tentar ganhar essa Libertadores aqui para o Inter. E não tem reset, vocês sabem. Se a gente não conquistar essa Liberta, a carreira vai ser encerrada de vez. E Crack Neo não terá a tão sonhada Libertadores. O time do Inter dessa temporada está praticamente idêntico. Mas tem aí o Luka de centroavante, o Peglom na esquerda e Crack Neo com 96 na ponta direita. Moleque tem que comer a bola nessa temporada, não no sentido que vocês já estão imaginando. Lá ele, lá ele. Nada, vamos jogar a bola. Não comer a... Ah, deixa quieto. E para quem está curtindo a série e já está ligado, é para vir de boa, adora no like e já deixar aquele likezão bem ativado. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos e séries aqui do canal. Lembrando que estamos jogando no melhor e mais completo patch da história para a PES 2021. É o Google's Patch 100% atualizado e para quem se interessar, o link na descrição tem lá o patch. Lembrando que comprando por aqui você tem vários outros benefícios, como tutorial em vídeo e também suporte via WhatsApp. E pode me mandar mensagem lá no Instagram se tiver qualquer dúvida que eu sempre respondo todo mundo. Autorizou hein rapaziada, temporada da vida de Krakenel para tentar o feito que é a Libertadores da América e quem sabe o Mundial de Clubes. Já vem o Kraken passando, o moleque recebe essa na linha de fundo, olhou para o meio, poderia ter driblado né? Quis tocar de primeira ali, não deu bom. Bora lá Krakenel, ele na cobrança rapaziada, meteu ela fechadinha, o goleiro tira de soco. Será que esse caminho vai ser tenebroso? Será que a gente passa da primeira fase? O Lanús já começa metendo o 1x0 e o jogo é no Beira Rio. Pode ter uma bola cruzada ali, ela vem na primeira trave e o Krakenel estava fechando na segunda. O goleirão carequinha ali salvou o Lanús. Bora Colorado, Krakenel tenta na velocidade, pede essa bola na frente, vai meu garoto, vai para cima deles. Ai, Krakenel está ruim hein velho. A gente está na pré-temporada comendo muito churrasco, fazendo muita festa, barriguinha de cerveja. Krakenel tem que entrar em forma. E disparou o Internacional, o Kraken está chegando, já pediu bola, botou na frente. A canhota na trave, mas tem rebote, tem bola na rede, é do Internacional. Gol de Luka, camisa 45, detalhes aí nas redes lindonas. Sinistras aí do Beira Rio mano, isso aí é só no Google's Pet. Essa imersão toda aí para a galera dos consoles, o Option File também nesse único link da descrição. Bora tentar a virada ainda no primeiro tempo, o Krakenel já está passando, pediu no corredor. Ih, dominou, olhou, tocou, para fazer, perdeu. Camisa 45, meu Deus, o Luka sozinho. Bora lá, bora lá time. Krakenel disparando, recebendo essa marcação, chegando junto. Bora para cima deles, Krakenel ajeitou na canhotinha. A dois travando, o moleque vai e briga por ela. Na bola, na bola, cara. Na moral, juizão. Foi na bola, velho. Tem mais jogada. Colorado tentando, Kraken ali, só de olho. Recebeu o moleque, preparou o canudo. Explodindo, voltando. O Inter está com a posse, Krakenel pintou, olhou, cavou no talento. Por cima do gol. Vamos, vamos, Inter. Contigo, Kraken. Ajeita, traz ela para o meio, deixadinha de leve. Estou contigo, só ajeita, só ajeita. Não, meu filho, meu filho, o Zagrada, para, velho. Como o cara tentou ajeitar dando no pé do zagueiro. Era o passe mais fácil da vida dele. Ah, eu estou jogando com quem, mano? Os caras não querem colaborar com o Krakenel nesse início de liberta. A gente procurando, buscando ali a virada. Tem bola, hein? Pode ser agora. Agora eu estou acerta. Acertou, não. Ai, vai de novo. Luca. Bola, toma, Luca. Agora eu errei. Eu fui burro. Agora. Colorado, o Neo já pedindo o lançamento. Vai sair na cara do gol. Vamos lá. Ai, velho. Ansiedade para fazer o gol, irmão. Ansiedade para fazer o da vitória. Tínhamos a bola, cara. No pé do Krakenel. Estreia aí muito ruim. Time empatando em casa. E o Libertar bateu o Nacional aí nesse primeiro jogo. Agora vamos ter que correr atrás do prejuízo. E, muchachos, estamos aqui para encarar o Paraguai. O Libertar, jogo fora de casa. É contra o líder, venceu na primeira. E a gente não pode nem pensar em tropeçar dessa vez. O time do Inter está na final da Copa do Brasil. E a gente vai jogar ela. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Sapequinha, o Neo pediu na frente. Vamos lá. Colorado, o Neo para cima deles. Vai só pintando, ameaçando. Não consegue fazer ali para o giro. Mas ele traz ela para o meio. Rolou no Valencia. E a Ener Valencia está de brincadeira. Tem mais bola chegando. Tem mais o Colorado. O craque pediu. Dominou. Ajeitou para a canhota. Tentou tirar na primeira. Na segunda. O goleiro espalma. Vai Colorado, o Neo já no domínio. Rapaziada, vamos no foco da missão. Moleque protegeu. Acionou Valencia. Pode ser a braba. Meteu na área. Tirou a defesa. Tentei de cabeça. E a sobra? Todinha nossa, hein? Todinha nossa. Naquele pique. Colorado, o Neo se apresenta. Ajeita para a canhota. Tenta bater todo mundo ali na frente. Ele se... Ah, foi nada, velho. Foi nada, cara. Aí já fica de sacanagem, né? Aí você já vê que o juiz é caseiro. Aonde que a gente fez falta? Olha só. Crack, o Neo travou na bola, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse lance. Se manda, time. Tá aí o Crack, rapaziada. Chamou Valencia no tapinha, no talentinho. Crack, Neo. Esse gol não sai, velho. Já tô ficando angustiado. Bora, Patrick. Nossa senhora, velho. Tá ardido, meu. Ele era o camisa 10. A gente tomou as 10 dele. Vai de novo. Crack, Neo. Só toca. De ladinho. Pro Alan. Abre no latera. Crack fatiou, pediu na frente. Recebeu. Soltou o canudo. Bola. Desviada no zagueiro. Vai, Crack, Neo. Vamos lá, garoto. Meteu bola na área. Nesse esquema. Não, não é nesse esquema. Bola sobra pros paraguaios. Vamos pressionar a saída de bola. Se os caras ajudarem, a gente pega desse camisa 4. Faltou aquele corno do 5 chegar junto. Mas tá bom que a bola é nossa. Vamos lá, Crack. Chama, chama. Ui. Só dançou. Olhou. Mandou pro Valência. Zagueirinho danado. Mais Valência. Vai tá contigo. Crack. Abriu. Não, meu filho. Lá pra trás não, cara. Era bola de tabelar aqui pra frente. Tá de sacanagem. Matou o lance. Pra piorar a situação. Oscar Cardoso. Aí, mano. Aí eu te falo. O Winker não vai passar pro mata-mata da Libertadores. A gente vai encerrar a carreira. Ah. Faltando esse título. E o Mundial de Clubes também, né? A gente tenta ganhar de novo. É, mano. O tempo vai passando. O relógio vai adiantando. E segue 1x0 pra eles. Aqui o Crack. Tentou ajeitar. Fintou. Vai, meu garoto. Volto na hora do passe ali. Já chegaram desarmando. E eu tô já, mano. Pistolaço com o nosso time. Derrubei até o companheiro. Ah. Desculpa. Foi mal, mano. Mas vamos. Vamos, Crack. Agora, agora. Solta a porretada na bunda do zagueiro. Ainda, Luca. O pai encostou. O pai encostou. Vai, Crack. Vai, Crack. Vai, Crack. Ajeita. Mete esse tapa. A bola é na moral. Vem o chute pra fora. Seis pontos em disputa. Um pontinho só somado. A gente se complicou no início da Libertadores. Pra quem acha que liberta é fácil, não é não, cara. E olha como tá a situação. A gente tá em terceiro a três pontos do segundo com um saldo muito pior. O Lanús tá com três positivos. A gente tá com um negativo. E a final da Copa do Brasil, rapaziada, é diante do Atlético Mineiro. Só revisando as nossas passagens aí, eliminando na primeira fase o Botafogo, depois o Criciúma, depois o Vitória. E agora, antes de pegar o Galo, a gente chegou a eliminar o time do Atlético Paranaense. E tá aí a taça da Copa do Brasil, mas são jogos de ida e volta. E o primeiro jogo é no Beira Rio. Tá contigo, Crack. Passou Valência. O tapa é nele. Vai, Ener Valência. Bati pro gol. Começou. Começou. Não foi gol do Crack, mas foi a assistência dele aí pro Valência. Só vamos. Ajudar a defesa aqui que tem escanteio pro Galo. Crack Nel, hein. Moleque não é alto, mas tem uma impulsão gigante. Subiu lá em cima e o time já vem pro contra-ataque. Graças a essa bola tirada pelo Crack, já pediu o botão na frente. Ah, Arana. O Valência passa o Crack Nel. Mete um bolão. Vai deixar o Valência na cara do goleiro. Perdeu, que seria o segundo gol. Sapequinha Nel tenta assustar aí o goleiro do Galo. Mandou direta pro gol. Que curva sensacional. Ali o Colorado. Valência foi dar uma de ponta esquerda. Time trabalha. Peglou. Ah, mano. Voltou esse lance. O Crack já pediu. Já emendou pro gol. E bateu no veneno, hein. Tamo melhorando. Moleque vai se ajustando porque a gente sonha nessa classificação aí da Libertadores ainda. Ficou feio a situação. Mas, cara, se a gente conquistar a Copa do Brasil aqui vai dar mais motivação pro time. Aí vem Sapé Canel na batida, rapaziada. Meteu ela fechadinha. O Everson tirou. Voltou pro pai. Capricha, pai. Vai, 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 Crack. Só dá aquela segurada. Tocou de frente. Tocou com... Dá pra tomar banho, né, cara? Será que ele ajeitou essa bola pra mim mesmo? Meu Deus. Encosta. Vamos, time. Trabalha. Isso, isso. Abre pro pai. Na moral. Crack. Ajeitou. Valência. Goleiro defende. Não tinha impedimento. Tem ataque ainda do Colorado. Crack. Não. Emendou. Aí tá de brincadeira, Crack. 1x0, hein. Vamos lá pro segundo tempo. Tentar aumentar essa vantagem. Pra depois ficar mais tranquilo na Arena MRV. Bola lançada. Crack Nel em velocidade. Oi, Vitor Gabriel. Dá licença. Abre espaço. Essa bola é do Crack. Já chama. Já vamos. Não, Crack Nel. Ô, meu pai sagrado. Parece que eu não tô sabendo dominar a bola. Adiantei lá igual que esse cara. Perna de pau mesmo. Da Várzea, sabe? Aqueles que não sabem jogar. Tá tipo isso. Agora mostra que sabe. Mostra que sabe. São três. Crack Nel. Ajeitou, mandou. Alan Patrick devolve, Alanzinho. O pai, cara. É um, dois. É eu e tu. Tu e eu. Chama. Encosta, Crack. Chamou. Passou. Aí. Toma. Bate pro gol. Alan Patrick. Rede, rede, rede do Colorado. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. João Peglon. Camisa dezoito. Valência. Contigo. Não. Fiz errado, cara. Não dei muita frente. Aí o Mariano. O Crack Nel mergulhou pra tomar essa bola dele. O Crack Nel mergulhou pra tomar essa bola dele. Mas aí o nosso ataque entrega um paçocão. Meio campo, né? O Peglon ali perdeu. Bola sobrou à frente. E o Zara. Achou. É o Vargas. O Vargas desperdiçou. Tá acabando o jogo, molequeada. A gente vai conseguindo uma excelente classificação. Bora ver se vai dar continuidade. O Crack aparecendo. A gente vai ficando com uma mão e meia no título. O jogo da volta a gente pode perder por até dois gols de diferença. Que seremos campeões aí da Copa do Brasil. Rapaziada. Antes do jogo da decisão, onde a gente tá com uma mão e quatro dedos na taça. Temos a decisão também da Libertadores. Porque se perdermos agora pro Nacional em pleno Beira Rio. Estaremos matematicamente eliminados da Libertadores. Com duas rodadas de antecedência três. Praticamente eliminados, né? 100% ainda não. E nem vai ser. Que no início de jogo. Enervalência. Faz a massa explodir. Inter 1x0. Esse canteio pro Colorado. Eu peço desculpas aí também pra galera que deve estar olhando. Que os meus olhos estão maiores que o normal. É porque eu tô com conjuntivite, velho. Aí tá meio assim estranho. Tá inchado as olheiras do Crack. Mas vamos lá, moleque. Vem Valência. Moleque Nel Sapeca Nel. Devolve no Valenção. Eita, Valência. Foi falta. Só que eu acho que ele deu falta de ataque do Valência. E é isso mesmo. Vamos lá, time. Valência. Ajeitou. Ai. No cantinho, mano. A gente bateu caindo. Essa bola eu acho que ia pra fora, hein. O goleiro tocou nela. Vai sobrando. Ah, meu filho. Vai na vontade, camisa 6. Deixou pro 6 do Nacional. E tem segundo tempo. Tem Ener Valência. Goleirão foi buscar no cantinho, moleque. Tem bola, tem bola. Tô passando contigo. Vai, Crack. E Nel. O golaço. O primeiro dele na Libertadores. 2033. É gol do Inter. É gol de Crack. Nessa jogada, Luiz Roberto. O Ener tocou. O Crack Nel. O Zillow. Bateu com raiva. Com esse resultado, a gente vai eliminando o Nacional com duas, três rodadas de antecedência. Porque o time dele está com zero pontos. Vai chegar no máximo a nove. E pela configuração de momento, eu acho que nenhum dos dois primeiros ficarão com menos de dez pontos. Crack Nel. Guardou o dele, véi. Vamos que vamos. E nesse esqueminha, a gente segue ali em terceiro ainda, obviamente. Mas agora dois pontos do Libertar. E temos confronto contra eles e também o Lanús. Próximo jogo, então, é a decisão da Libertadores. Aliás, da Copa do Brasil. Vamos diante do Galo, mas com uma vantagem gigante. Rapaziada, primeiro link na descrição tem esse super patch que é o melhor, o disparado, o melhor aí do mercado pra PES 2021. É o único que não crash o seu save nem na Master nem aqui no Rumo ao Estralato. Você pode jogar 20, 30, 50 temporadas. Tem a opção que vai com o jogo junto. Então, você pode ficar tranquilo caso você não tenha o PES original aí. E, manos, dá um detalhe também nessa descrição que, pra galera do console, obviamente, PS4 e PS5 tem o melhor option file também no mercado. E caso você também não tenha o jogo, seja o 2020 ou o PES 2021, ele também tá nessa descrição. Tamo junto, é nóis, sempre, sempre e sempre. E até a próxima. Já vai comentando aí o nome do próximo personagem, que essa é a temporada derradeira de Cracknell. E vem aí uma imersão incrível na versão 5.0 do Goggles Patch. Valeu!